Eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que a gente ama e sermos, ser a nossa melhor versão, sabe? Correr atrás daquilo que a gente acredita e também queria dizer para todo mundo que estiver ouvindo que Jesus ama todos vocês e vivam o quanto vocês puderem. É isso. Graças. Muito obrigada, tá bom? Tchau. Teu nome? Meu nome é Larissa, de Acesa Oliveira. Valeu.